Vamos lá, pessoal. Agora a gente está partindo para a segunda parte do curso de mesários. É para eleições 2020. A nossa reunião para os mesários de Gameleira e São Miguel do Passa 4. Beleza? Nós estávamos falando justamente da questão da logística. A gente falou para vocês que esse ano a gente vai mudar a logística. E vocês, lá em Vianópolis, o pessoal vai entregar as memórias de resultados e as urnas para o Fred, que vai se apresentar no dia. E em São Miguel do Passa 4 é o Maurício, servidor do cartório também, que vai se apresentar para trazer toda essa documentação para vocês. E deu cinco horas, entrega o material para eles e vai embora para casa ser feliz. Tá bom? E aí já fica o agradecimento. A gente falou do sorteio. Se der certo, a gente vai finalizar o sorteio hoje e vai avisar os ganhadores das canecas. e das bolsinhas também, que são brindes que a gente está financiando aí para vocês em forma de agradecimento. Uma coisa que eu queria deixar clara com vocês, eu mandei a lista. Eu não sei se vocês conseguiram ver lá a lista de mesários esse ano, lá no grupo. Se vocês ainda, se essa lista tivesse se perdido lá dentro do grupo, eu mando de novo. Quantas vezes for necessário? Você vai confirmar seu nominho lá, a sessão que você trabalha e principalmente a sua equipe. Quem vai trabalhar junto com você? E aí, você já entra em contato com essa pessoa, que eu sei que gameleiro e São Miguel Passacola, todo mundo conhece, todo mundo. Para vocês combinarem quem vai levar o café, quem vai levar a água. Precisa levar a água, Sérgio? Eu levaria. E se acabar a água? Leva copo plástico, aqueles copos de casa mesmo que são duradouros de plástico, mas não são descartáveis. Papel higiênico é bom levar, gente, porque a gente não sabe se o papel lá vai acabar. Então, você tem que ir preparado para não sofrer nenhum tipo de problema, nenhum transtorno. Ventilador, os colégios geralmente são quentes, esses ventiladores de teto não conseguem refrescar tanto. E a gente está num período de muito calor. Eu mesmo, o acondicionado aqui do cartório agora não está dando para cobrir o calor. Quanto mais amizade, quanto mais amistoso for o trabalho entre os mesares, mais rápido passa o tempo. Se você chega lá na sessão e já dá na venta do mar, já briga no começo do trabalho, o trabalho vai ser chato do começo ao fim. Então, se relacione bem, trate o outro colega bem, seja responsável. Não beba, gente, não beba num dia antes, tá? Não beba um dia antes, que é um dia muito cansativo, vocês vão ter que acordar cedo. Não é dia de fazer farra, tá? É uma vez a cada dois anos. Eu sei que é difícil, mas a gente espera toda essa responsabilidade de vocês. Beleza? Lembra que eu falei para vocês dos códigos? Eu vou falar para vocês sobre eles daqui a pouquinho, tá? O que é que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre os materiais. os materiais dos mesares. Vocês lembram que vocês tinham que buscar os materiais, ou a gente mandava os materiais para vocês? Esse ano mudou. Para evitar o contato, vocês... O que é que vocês têm que fazer no dia da eleição? Chegar cedo, seis horas, sentar lá e trabalhar. Tudo, eu repito, tudo vai estar pronto para vocês. A urna vai ser montada, tá? Vai estar arrumadinha. Só os cabos da urna que a gente não vai pregar no chão, para isso tem essa fita. Por quê? Porque a chave da urna, ela fica no terminal do presidente. Então, você vai ter que pegar o terminal do presidente, levar até a urna para poder ligar a urna, tá? Dependendo conforme for, se o Maurício estiver lá, ele pode ligar para vocês. Mas o Maurício é só um, né? Ele pode passar... Vou até pedir para ele. E, de repente, ele chega cedo lá e já vai ligando as urnas para vocês. Pode ser? Tem problema? Tem o presidente que manda, tá? Pois é. Porque... Por isso que eu não prego. Porque a chave, ela tem que ficar presa no terminal. E até o pessoal do Silvânia pedir um vídeo. Agora, à tarde, eu vou gravar um vídeo de como ligar a urna, tá? Porque o pessoal, por incrível que pareça, dá problema muito na hora de ligar. Porque eles fazem assim, ó. Igual a chave de carro, sabe? E a urna não é igual a chave de carro. A urna é assim, ó. Você gira a chave e tira. Se você ficar... Caiu meu fone aqui. Só um instante. Se você ficar fazendo assim e voltando, fazendo... Ela desliga, liga, desliga. E a urna tem uma característica engraçada. Ela demora de 4 a 5 segundos para ligar. Você gira a chave, você tem que esperar um pouquinho. Tanto para ela ligar, quanto para ela desligar. Tá bom? Vocês lembram que... Eu não sei se foi em São Miguel do Passa 4 que deu problema também. A urna ficava no trem de 66% e não gravava. Às vezes, a urna pode dar um problema na hora de gravar. Você tem que esperar. Ela é de 5 a 10 minutos para ela gravar o resultado. É normal. Tá bom? Não apavore. Que ela vai ficar assim. Você está gravando. Você está gravando. E parecendo que ela está travada. Nesse caso, tem que esperar. Não pode desligar a urna. Tá bom? Mas a gente vai dando os grupos do WhatsApp também. Dando todo o suporte para vocês. Beleza? Quero falar para vocês desse material. Nosso material. Vocês já conhecem esse material? Vocês já trabalhou. É o malote grande. Nesse malote grande, vai junto todo o material das eleições. Certo? Todo material. No malote pequeno. Está vendo esse malote pequenininho aqui? Sério? Por que tem um malote grande e um malote pequeno? Existem dois malotes para você poder separar para mim. Eu aqui, no caso, estou com a sessão 26 lá do Mucambinho. Tá? O pessoal do Mucambinho está aí, né? Com certeza. O pessoal do Mucambinho é gente boa. O Felipe vai estar lá dando ajuda, não é, Maurício? Lá em Mucambinho? Você lembra? É o Felipe. O Felipe é gente boa para o caramba. Enfim. Aqui, dá vontade de decorar, né, gente? Mas aqui nesse malote pequenininho, vocês vão colocar para mim só os documentos da junta. Tá? Que é a mídia de resultado. Tá? E aí a gente vai ver direitinho, porque eu tenho até que ver com os meninos, porque eu acho que vai ser diferente, tá? Lá no dia da votação, o Maurício vai passar pegando só a memória de resultado com vocês. Tá bom? O Maurício vai passar pegando, porque ele já vai transmitir de lá. E o Fred deve pedir para uma pessoa de confiança, eu acho que deve ser até o Felipe, para trazer essas memórias de resultado para ele transmitir lá do Salvador Gomes, lá de Gameleiro. Tá bom? E o restante do material vocês vão colocar dentro do malote. Tudo isso para agilizar. Por quê? Entre encerrar a urna, preencher, imprimir BU, assinar, vão uns 30, 40 minutos, né? E nisso a gente ganha tempo. Todo mundo já sabe mais rápido quem foi o vencedor e o mesário já dá aquela relaxão. Beleza? Então, essa memória de resultado aqui, isso aqui é exclusivo para os mesários de Gameleira e São Miguel do Passa 4. Vianópolis e Silvânia é outra logística, tá? Vocês vão entregar para o Maurício e para o Fred, ou para uma pessoa que ele vai designar, eles vão colocar, para levar lá para o Salvador Gomes para transmitir, e o Maurício vai transmitir em um dos dois colégios de São Miguel do Passa 4, que são próximos aos outros. Ele vai decidir lá no dia. Belezinha? Então, entrega para os meninos, para o Fred e para o Maurício. E o restante da documentação vocês vão colocar aqui, que é a ata da eleição, duas vias do boletim de urna e a zerésima. Sério, eu sou um presidente top. Eu quero colocar 789 mil BUs aqui dentro. Gente, eu não quero. Eu quero dois. Dois. Quanto mais documentos vocês colocarem aqui, mais difícil é para mim, porque quando chega aqui, a gente tem que separar 91 malotes num prazo rapidão. Entendeu? Então, está escrito aqui, prestem atenção, é a mídia do resultado, que no caso não vai ter, ata da eleição, duas vias do boletim de urna e a zerésima, que é o relatório que fala que não tem votos. A zerésima, ela não vem mais com 000 votos, ela vem só com o texto lá em cima escrito. Não existem mais votos. Depois eu vou tirar a foto da zerésima e mandar para vocês no grupo, porque na passada todo mundo assustou, porque a zerésima não estava com zero voto, só sai o nome do candidato e falando que não tem zero. Uma diferença básica, aí que vocês vão observar, que a zerésima é sempre maior do que o BU, que é o boletim do resultado da urna. Sabe por quê? Porque na zerésima tem todo mundo e no boletim de urna só tem aqueles que tiveram votos naquela sessão. Entendeu? É uma curiosidade. E aí vocês vão colocar o BU e a zerésima nesse envelopinho para mim. Está vendo aqui? No começo da votação, você já coloca a zerésima aqui dentro para não perder, coloca um clipezinho para deixar ela organizada e depois você coloca o BU. Colocou, depois o BU, coloca dentro daqui, juntamente com a ata. A ata, a gente mandou duas atas para vocês, porque se errar, pode corrigir. E a gente também está mandando papel rascunho para vocês, folhas de papel rascunho, umas quatro ou cinco. Então você já vai escrevendo. Sério, quem tem que fazer a ata? O secretário. O presidente pode pedir para outra pessoa escrever? Pode, gente. Isso é bobeira. No final ele assinando, não tem problema, tá bom? Embora seja obrigação, o presidente pode flexibilizar essa questão para não dar problema. Por exemplo, se a pessoa tiver a letra feia igual a minha, entendeu? Não vai rolar, tá? Eu mesmo fiquei de recuperação por conta da letra na primeira série, que vocês têm noção. Tanto que é feia. Então, assim, aqui na ata de mesa tem a unidade da federação, o F. O que é o F, sério? É Goiás, unidade da federação, município, zona e sessão. Não esqueçam de colocar esses dados. Coloca a data, mesário assina, fiscal assina e só. Só se houver alguma ocorrência. Briga, compra de voto, eleitor, quando o eleitor recebe a ajuda para votar. Mas aqui, ó, explica quais são as ocorrências que devem ser registradas na ata, nesse campo aqui. Esse ano eu não sei, mas eu estou achando bem mais simples essa ata. Eu acho que nas passadas tinha até patrimônio de urna, cara. Era uma loucura. Pedia até patrimônio da urna. Está bem mais simples essa ata aqui. Muito tranquilo de preencher, gente. Muito tranquilo. É só colocar a data, o nome de vocês e escrever alguma coisa que aconteceu, vocês vão colocando o rascunho. É bom adiantar a ata durante os trabalhos para evitar qualquer transtorno. Está bom? Qualquer atraso, porque eu sei que vocês ficam doidos para ir embora no final do dia, vocês estão todos no desalto. paninho, a gente vai ter um óculos 70, o kit vai vir separado, vai vir esse malote grande e um kit separado. Vai estar tudo esperando bonitinho vocês nas sessões, vocês desembalam a fitinha para pregar os cabos. A gente não prega, não pode pregar, porque senão você primeiro precisar ligar a urna com a chave, por isso que a gente não prega. Aí vocês vão pregar os cabos no chão. Com cuidado, não prega muito, senão estraga o cabo. Fica muito grudento depois, tá? Isso aqui também serve para o presidente pregar o boletim de urna no final da votação. Uma via tem que pregar na sessão, tá? Sérgio, eu posso... Quantas vias do BU você quer? Duas. Eu posso levar para casa? Pode, pode. Me dando duas, vindo duas comigo, você pode fazer o que você quiser com as outras vias do BU, beleza? Tem o boletim justificativo também, que vai vir zerado, porque eu falei para vocês que a justificativa vai ser fora da sessão, né? Para evitar aglomeração. Vamos preencher manualmente essa justificativa. Tem um boletim também dos mesários, lembra? De presença dos mesários. Toda eleição acontece, o presidente esquece de registrar o mesário, porque ele não precisa esperar, às vezes o mesário chega atrasado. O registro da presença do mesário é no começo e no final da votação. Gente, não estressa com isso. Se errar e não registrar nem no começo e no final, eu vou ver pela ata. Não precisa preocupar, tá bom? Muita gente me liga nesse dia, porque o registro de presença do mesário é assim. Quando você aperta, corrige, ele encerra. E quando o presidente erra, o correto mesmo, a gente sempre pensa que apertar, corrige. Mas no caso do mesário não é, eu não sei porquê. Se você apertar, corrige, ele fecha e ele encerra o registro dos mesários, tá bom? Então, assim, o certo é para corrigir e apertar confirma. É o contrário. Beleza? Os envelopes eu já falei. Uma coisa importante, gente, eu gravei um vídeo e mandei no grupo aí, é de como tirar a memória de resultado da urna. Quando acaba a votação, você tem que romper o lacre na traseira da urna lá, tirar essa memória de resultado, que você tem que dar uma balançadinha e depois colocar de novo o plásticozinho e o lacre. Para que você tem que colocar o lacre? Para evitar que uma pessoa doida enfie alguma coisa lá e fale que tem fraude, tá bom? Então, vocês tiram, entrega para o Maurício ou para o Fred e lacre de novo a urna, tá? Não sei se vocês assistiram o vídeo, se vocês não assistiram, me peçam ir no privado que eu mando de novo, tá bom? Para não ficar tumultuando muito o grupo. É muito, é assim, embora seja fácil, tem alguns macetinhos para tirar essa memória de resultado, tá? E para isso que serve o lacre, está aqui, ó, lacre de secessão, lacre de memória de resultado. Os crachás. Gente, a pessoa está com crachá, pelo amor de Deus, dá prioridade para essa pessoa votar, ela está trabalhando, é colega seu de trabalho no dia. Tá bom? Célio, o Guilherme colocava o nome. Eu não coloco o nome por uma questão ambiental, não que vocês não mereçam, porque se eu colocar o nome, toda eleição eu tenho que imprimir e gastar mais papel, né? E não tem necessidade, a gente não pode ter vaidade besta, não, tá? O cargo está aqui, né? E você usa o crachá o tempo inteiro para não ter problema com os fiscais. Duas réguas. Senhas. Essa é uma função do secretário. Se deu cinco horas, ele tem que ir para o final do último da filha e distribuir nas senhas, né? Para as pessoas, não vai acontecer isso dessa vez, não vai ter senha. Eu sei que São Miguel do Passa 4 fechou tarde, 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 tarde. Eu lembro que foi fechar quase, teve sessão que fechou seis e meia, seis e quarenta, mas isso não vai acontecer nessa eleição, por conta de não ter biometria, a quantidade de cargos ser pouco, tá? Apenas dois. O caderno de votação, eu já falei para vocês, pode ser que o caderno de votação tenha algum caribe escrito assim, impedido de votar. Se tiver esse caribe impedido de votar, essa pessoa não pode votar. E eu já adianto para vocês que vai dar bode. Provavelmente essa pessoa morreu, tá? Por que ela está no caderno? Porque ela morreu depois que o caderno já tinha sido impresso. Depois que o caderno foi impresso, ela morreu. E aí não teve como imprimir um outro caderno só por isso. Aí a gente bate o carimbo. A Eliana bateu o carimbo de impedido de votar neles, tá? Beleza? Deixa eu desligar aqui. E também, não esqueçam de marcar o xizinho para o eleitor não assinar errado. Um defeito desse caderno, na minha opinião, é que o espaço de assinatura é muito pequenininho. Não sei se vocês conseguem ver. Bem pequenininho, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então você faz um xizão grande aqui, ó. Se quiser pode ter um acerto para ele não preencher, não assinar o lugar errado. A gente também, quando o nome é muito parecido, a gente está grifando. Porque é um erro recorrente. A pessoa, por exemplo, que... Sei lá. Aqui, ó. Tem Tânia Maria e Tânia Maria. Tem duas Tânia Maria aqui na sessão, ó. Toma cuidado para não confundir. É bom olhar a foto e, para não errar, você sabe qual é uma estratégia boa? É você olhar o nome da mãe. Entendeu? Você pega o documento e olha pelo nome da mãe. Que é muito difícil o nome da mãe ser igual. Ele está menorzinho aqui. Beleza? Vamos caprichar para ter menos conflito. A lista dos eleitores cancelados eu já tinha falado, né? Que do caderno vem pouco. Só de 2018 para frente. E eu mandei a lista completa para vocês. Cancelado vota? Não vota, gente. Não vota. Nem a custa de... O nome dele não está na urna, tá? Você fala para ele procurar o cartório depois das eleições. A gente vai voltar a arrumar o título no dia 9 de dezembro, tá? Apenas depois do dia 9 a gente volta. Essa almofadinha com tinta que mancha, suja a gente tudinho aqui no cartório. Para que que serve? O eleitor analfabeto, ele não consegue assinar. Ele vai assinar. Você coloca o dedinho dele aqui e bate aqui no caderno. Tem um campo para colocar digital. Beleza? Certo? Certo? Liguinhas para você organizar os materiais para nós. Os clipes são fundamentais também para organizar o material. Porque vocês podem dobrar o BU e as heresmas e colocar assim, lateralmente. Para ele não chegar todo amassado, né? Vocês enrolam o BU aqui e colocam o clipe para a gente. Tá bom? Rola até fazer um vídeo sobre isso. Vou pensar. Formulário de eleitor com deficiência. Se tiver algum eleitor com deficiência, vocês descrevem aí. Na passada foi chato porque parece que teve um cadeirante que ele não conseguiu entrar na sessão. Porque as portas lá do colégio, lá em São Miguel, são muito estreitas. Eu acho que os mensagens até ofereceram levar a urna. E é assim, gente. A acessibilidade é uma conquista de cada dia. A gente tem que tentar lutar para essas questões mudarem. Eu até mandei um ofício na época para a prefeitura. Eu não sei o que virou. Formular de atualização. Vocês vão ter que colocar seus cadastros aqui. Esse ano eu resumi bastante. É só o nome, endereço, celular e e-mail. Vocês preenchem para a gente manter o cadastro de vocês atualizado. Lista dos locais de votação. O que aqui não é tão importante, né? Porque o município é tão pequeno, mas mesmo assim imprimo. Geralmente as pessoas já sabem o local que vota. Mas se tiver dúvida, está aqui a lista para vocês direcionarem os eleitores para o local correto de votação. Beleza? Exato. Vocês recebiam o manual antes. Nessa eleição vocês não vão receber antes. Mas está aqui o manual completo, o TSE. Eu mandei ele na versão digital. Quem quiser também eu mando na versão digital. Ele até tem aqui, tanto que ele é legal. Ele tem um modelo de preenchimento de ata para quem tem dúvida. Está vendo como é que preenche? Não com essa letra bonita aqui. Tem várias dúvidas aqui. Aqui tem que ter um layout da sessão. Como que tem que ser a sessão? Está vendo aqui? Tem que ter o distanciamento. Vocês conseguem ver? Entre as mesas. Onde que tem que ficar os álcool gel? Está vendo? Depois vocês dão uma consultadinha no sábado. No domingo, né? Vai ter que ser no dia. Ou eu mando a versão virtual para vocês também a hora que vocês quiserem. Só me chamar no privado. Beleza? Só vê que muita gente está me pedindo. Eu mando no grupo. Fiscal. Esse é canseira, né? Fiscal dá muito problema no dia da eleição. Mas vocês têm que tentar fazê-los entender que a autoridade da sessão é o presidente, tá? O presidente que é a autoridade da sessão. Por isso, eu criei esse modelo para vocês lerem. Em voz alta, no dia da eleição. Em voz alta. Vai ler tudo que está escrito aqui para ele tomar ciência. Embora eu vou mandar para eles também, para os fiscais, quais são os direitos e obrigações dele. O fiscal tem que ficar em silêncio. Não pode ficar enchendo o saco, abordando o eleitor toda hora. Entendeu? Ele tem que ficar em silêncio. Ele se manifesta só se tiver alguma coisa errada. O fiscal é muito bom. A gente precisa do fiscal, gente. Não tem jeito. O fiscal, ele garante a transparência do processo eleitoral, né? A fiscalização é sempre importante. Desde que ele exerça, não abusando desse direito dele de fiscalização. Ofendendo mesara, etc e tal. Então, está aqui. Inclusive, se ele desobedecer essas regras, depois que ele assinar aquilo, ele pode responder por crime de desobediência. Ou, mesmo se assinar, ele pode responder pelo crime de tumulto aos trabalhos eleitorais. Mas a gente, vamos tentar conduzir as pessoas sem conflito, né? Porque você prende um fiscal desse, ele é da cidade, gera inimizade, né? Vamos tentar orientar o máximo para dar certo, né? Para a gente não ter inimizade e não ter conflito na sessão. Beleza? Como eu gosto muito de vocês, além do manual do mesário, esse é o top. Carimba, que é top. É o resuminho. Duas páginas. No final, eu já mandei no grupo, mas no final eu vou mandar de novo, tá? Primeira coisa que tem nele, ó. Os códigos. Se a urna der problema, você não pode desligar? Se você desligar, você vai ter que colocar o código de reinício. 1, 1, 1. Não tem problema desligar a urna. 12 vezes o código 1. Se der problema, vocês vão colocar o código de suspensão, que é 5, 5. E o código que o pessoal mais tem dúvida, que é o código de encerramento. Aqui já está escrito o código, tá, gente? Tá bom? Não estresse. Tá? Tá aqui. Qualquer dúvida, eu estou tranquilo, porque o Maurício vai estar lá em São Miguel e o Fred vai estar na Gameleira. Então, vocês peçam orientação, mas está tudo escrito aqui, bem resumidinho. Isso aqui é leitura obrigatória. Eu peço também que, se der certo, o presidente lê em voz alta para toda a equipe, para eles entenderem mais ou menos como é que funciona a dinâmica, tá? Dos trabalhos no dia da eleição. Pessoal, outra coisa importante que eu ia falar para vocês é em relação a... Estou branco aqui. A justificativa a gente já falou, né? Que não vai preencher na sessão. Então, já falei para vocês que vocês vão entregar a memória de resultado para o Fred e para o Maurício, né? E eles vão fazer o transporte das urnas para vocês. Isso vai ser ótimo, porque vocês vão ficar tranquilos, né? São uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui, beleza? Falei da ajuda para votar, que analfabeto não pode ter ajuda, a não ser que ele também tenha alguma deficiência. É o deficiente que pode receber a ajuda para votar, beleza? Então, é isso. Foi um prazer enorme, gigantesco falar com vocês aí. 56 pessoas online aí, né? Praticamente a adesão quase completa dos dois municípios, tá? E lembrando, eu estou custando para lembrar, mas eu lembrei. Vocês sabem que São Miguel do Passa 4 tem a sessão antiga e a sessão nova, não sabem? Vocês sabem que a maioria dos eleitores, 80%, 90% está com a sessão antiga, não é isso? O número da sessão deles é um número antigo. Para isso, o que é que eu faço? O que é que a gente faz? A gente coloca o número da sessão, o número antigo primeiro e o número novo. Mas o número que vale é o número, é o segundo número, que é o número da sessão. Então, por exemplo, lá em São Miguel do Passa 4 tem a sessão 13, eu não sei, a sessão 13,118. O que vale é a segunda sessão. Mas por que eu ponho os dois números? Porque todos os eleitores têm o título antigo. Na época que São Miguel do Passa 4 era de Vianópolis. Você pode pegar seu título aí que você vai ver, o número é o antigo, tá? Mas para encerrar a urna, vale é o número novo, é o número da urna, aquele que está escrito na urna, tá bom? Isso é só para São Miguel. Gameleira não tem esse problema, o número que está lá é o número da urna real, entendeu? Então você não precisa ficar explicando isso para o eleitor. Quando o eleitor chegar lá, ele vai ter dois números, o número 13 e 118. Qual que é a minha sessão? Ou é 13 ou 118, entendeu? O título novo está 118, o título velho está 113. Não vamos ter problema. Pelo menos na passada a gente não teve problema, porque a gente fez dessa forma. E a gente vai fazer dessa forma sempre, porque se a gente não colocar o número antigo, o eleitor vai confundir, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. O que vocês precisarem de material aí que eu falei, eu mando para vocês, seja no particular, seja no grupo. E a partir de agora a gente vai partir para o grupo para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Muito obrigado, vocês são nossos heróis e espero trazer notícias do sorteio de hoje para vocês. Fiquem com Deus.